No dia 17 de julho, a Polícia Militar de Medeiros Neto, o P.O.P.S. Sobvio Romano, do Major, Rolto Lopes Calmon, apreendeu dois traficantes com uma certa quantidade de drogas. Diferente, como é que foi essa pensão? Pois bem, a guarnição da 44ª CIPM recebeu uma denuncia anônima, uma hora e muda do 190, denunciando que o indivíduo estava vindo a bordo de um veículo Fiat Uno e que esse indivíduo estava trazendo drogas para o distrito de Juracicaba. De imediato, a guarnição foi formada e realizou um deslocamento para o entrocamento desse distrito. Lá chegando, localizamos o veículo, fizemos uma busca minuciosa no interior do lesbo, onde foi encontrada uma substância, aparentemente maconha, dentro de um conjunto de fraldas. A posteriori, estava passando um outro veículo e dando prosseguimento à nossa linha de abordagem, resolvemos fazer uma busca minuciosa também nesse outro veículo, pois ambos os veículos vinham empareados e vinham com elementos suspeitos. Para nossa surpresa, também foi localizado nesse outro veículo uma substância aparentemente crack. A polícia militar fez a pressão da Vita Droga, onde tem cerca de, ao nosso ver, aproximadamente 200 a 300 gramas de maconha e aproximadamente de 100 a 50 gramas da substância aparentemente cocaí. Crack! Tenequim!